Vamos fazer um shotzinho, né? Bota seu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chega no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E dançando o belo shot E do mochêro no queimado Embaixo do lençol E as foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Te levaram pra bicheiro, nega Pra derramar em você Bota seu vestido novo, nega E vamos antes de chover Bota seu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chega no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E dançando o belo shot E do mochêro no cangoto Embaixo do lençol As foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Eita, foi um prazer estar aqui Com vocês GD Pharma Produtos de igualidade Perfumaria e um atendimento humanizado Localizado em Campina Grande Serra Branca e Sumé Siga o nosso Instagram Arroba GD Pharma